Agora no palco, a morena Natasha de Paula Ferreira da Silva, de 16 anos, que é representante do Caixa Pará. Ela veste a fantasia, vesta a deusa do fogo. A CIDADE NO BRASIL Vesta, a deusa do fogo, é uma criação de Jorge Bittencourt. As virgens das comunidades eram chamadas de vestas e eram presença indispensável nos lares romanos. O fogo sempre foi considerado sagrado em terras romanas, por ser importante para o bem-estar público. E as cores que retratam a chama do fogo compõem a fantasia de Natasha. O resplendor traz nas laterais as labaredas. No centro, o sol e uma tocha que simboliza o fogo romano. A fantasia composta por plumas de ema, galão de ouro, cristais e rabo de galo custou 10 mil reais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É uma trilha sonora com tons de dramaticidade, mas me parece que adequados ao tema da fantasia. As vestas eram responsáveis de manter o fogo aceso nos templos. Eu acho que realmente a Natasha colocou todo mundo aceso aqui com tanta energia. Uma coreografia bonita, bem marcada, bem elaborada. E ela passou muita energia. Muita energia e acendeu todo mundo com um corpo muito bonito também, né, Claudio? Um corpo bonitíssimo. É, eu estou vendo aí a candidata vestindo uma fantasia do Jorge, só que um Jorge que tem cor mais leve e por isso mesmo bem mais interessante, com menos pluma e mais mensagem. O Jorge foi quase, agiu quase a perfeição com essa fantasia aí. Está muito bom esse trabalho dele. Já foram várias fantasias do Jorge Bittencourt no concurso desse ano, né? Esse é um bom exemplo do estilo do Jorge. Você pode observar pela expressão do júri, que gostou muito também. É, a gente teve uma imagem de uma das juradas, né, sorrindo, realmente com uma expressão de que gostou muito da fantasia da candidata. Movimentos sensuais, sem ser vulgar. Quer dizer, uma sensualidade bonita, uma sensualidade sutil. Muito bonita a candidata. Você sente diferente da fantasia do mar que o Jorge apresentou? Uma fantasia mais vazada, mais aerada. Por isso mesmo, mar leve. Com as cores harmoniosas. E a cores muito mais harmoniosas, exatamente. Agora, Ana, um dos passos da coreografia aqui da Natasha de Paula Ferreira, candidata do Caixa Pará, é bastante recorrente nos concursos de Rainha das Rainhas. Olha só, esse passo aí, a batida do pé na frente, é um passo bastante recorrente, né? Olha só. Essa batida forte, mostra justamente a energia. Então, por isso que ela é muito usada. Mas, para esse tema fogo... Se encaixou muito bem, né? Se encaixou muito bem. Natasha de Paula Ferreira da Silva, representante do Caixa Pará. Vamos agora à décima sexta candidata.